One Piece é um anime de lutinha? Não, na minha visão, One Piece é um anime de mistério, pois o que mais me prende são os mistérios da obra e do mundo de One Piece. E com esses mais de mil episódios, alguns mistérios ainda estão sem explicação. Algumas coisas foram reveladas, mas os maiores mistérios ainda temos dúvidas, não sabemos muito sobre eles. Então eu listei os maiores mistérios nunca explicados em One Piece. Tem coisa que me faz perder o sono à noite pensando neles. O Huda quer nos deixar malucos com a obra dele. E o último mistério, olha, recentemente apareceu algumas coisas no mangá que eu virei à noite pesquisando e pensando do que pode se tratar este mistério. Vamos lá! O que fez Dragon se revelar contra o governo mundial? Por ser filho do vice-almirante Garp, intitulado o herói da marinha, era de se esperar que Dragon seguisse os caminhos do seu pai e vivesse a vida dedicado a trazer a justiça por meio da marinha. No entanto, Dragon não seguiu o exemplo do seu pai e acabou se virando contra o governo mundial. É certo dizer que Dragon se revelou contra o governo após presenciar as atrocidades que o governo faz no mundo inteiro. Por exemplo, quando ele encontrou o Sabo chorando pelas coisas horríveis que os nobres estavam fazendo, Dragon se sentiu revoltado pelo fato do governo estar fazendo uma criança chorar por suas atrocidades. E algo que faz a gente se questionar mais ainda é o porquê o Dragon se revelou. Será que ele viu algo em especial ou ele ficou sabendo de alguma informação que ainda não nos foi apresentada? Quem sabe algo sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce, algo sobre o século perdido ou alguma informação que só ele tem? Quais as reais intenções de Shanks? No início, Shanks era aquele tipo de personagem que conquistava o coração do público só de dar um sorrisinho. Pois ele foi o pioneiro para motivar o Luffy a navegar nos mares e se tornar o rei dos piratas. Além disso, ele foi um verdadeiro guerreiro quando parou a guerra de Marineford sozinho com a sua tripulação. Porém, bastou apenas uma única cena para acabar com toda essa admiração que nós temos por ele. E a cena em questão foi o momento em que ele foi revelado que Shanks tinha permissão para conversar diretamente com os Gurus 6. E pior ainda, os 5 velhotes tinham respeito por Shanks. Então, afinal de contas, isso significa que o Ruivo é um aliado do governo? Bom, é difícil dizer, pois recentemente Shanks apareceu novamente e junto com seus companheiros demonstrou novamente um comportamento tranquilo e humilde. Algo semelhante quando ele foi introduzido na história. Até que quando ele percebeu que o almirante Hyokogyu estava atacando o País Joano, Shanks usou o hack do rei para expulsá-lo de lá. Ou seja, dá para perceber que temos um dilema aqui, pois ao mesmo tempo que Shanks vai até Mary Joyce para conversar com os Gurus 6, ele também luta contra os almirantes para salvar os piratas. Só que também temos que levar em conta que Shanks aparenta saber onde está o One Piece. Pois de uma hora para outra, ele virou para Ben Beckman e perguntou se já não era a hora de encontrarem o One Piece, após ver o cartaz de procurado de Luffy. Ou seja, o Shanks está escondendo alguma coisa e sabe muita coisa. Talvez ele foi para Mary Joyce lá para fazer a política, mas na verdade ele não gosta dos Gurus 6. Ou talvez ele seja uma espécie de aliado dos Gurus 6 mesmo, fazendo um duplo papel. Bom, não sei vocês, mas eu acho que o Oda quer deixar a gente maluco pensando no que o Shanks realmente pretende fazer. Então vou deixar essa questão aqui para vocês, comentar o que você acha que o Shanks tem em mente e qual é o plano dele. Século perdido Passando agora para um dos maiores mistérios da história, nós temos o século perdido que foi um período de 100 anos que ficou completamente apagado da história. Segundo alguns estudiosos da ilha de Ohara, a terra natal de Nicorobin, o século perdido foi um período em que uma população conhecida como o Grande Reino dominava o mundo da ponta a ponta. Até que em um momento, 20 reinos se uniram para tomar o lugar desse Grande Reino e a união desses 20 reinos vieram a ser nomeados como Governo Mundial. A mesma organização que domina o mundo atual de One Piece. Após o governo ter tomado para si o poder, eles apagaram tudo que sabem sobre esse século perdido, mas ainda restaram algumas pedras conhecidas como Poneglyphes, que contam alguns fatos que ocorreram nesse século perdido. Porém, essas mesmas pedras são proibidas de se lerem. Se alguém souber falar a língua escrita nesses Poneglyphes, o próprio governo se encarregará da morte deles. Mas a questão é, o que será que o Governo Mundial fez para ter que apagar toda essa história? E mais, o que esse Grande Reino era para o governo ter que apagar essa história? Será que era um Grande Reino avançado, bonzinho e que todos viviam em harmonia? E esse Grande Reino pregava a liberdade? Mas esses 20 reinos se rebelaram, tomaram o poder para si, instaurando uma tirania? Bom, ainda vamos ver muito sobre esse Grande Reino no arco final de One Piece. Joy Boy Joy Boy é um dos homens mais importantes de toda a história de One Piece, se não o mais importante. No entanto, quem realmente ele é e foi é uma incerteza para a humanidade. No momento, a única coisa que sabemos a respeito de Joy Boy e de sua vida, é que ele fez uma promessa para o povo da Ilha dos Homens Peixes, porém não conseguiu cumprir. Além do mais, ele escreveu esse pedido de desculpas para os tritões por meio de um dos Poneglyphes, que são os artefatos proibidos perante o Governo Mundial. Ou seja, por ter escrito em um dos objetos que não são permitidos para o Governo, podemos imaginar que Joy Boy tenha feito parte do Reino Perdido, que foi a civilização que rivalizou contra o Governo Mundial durante o Século Perdido. Ao que tudo indica, Joy Boy foi um usuário da Hito Hito no Mi, que é a mesma fruta que Luffy usa atualmente. Podemos chegar a essa conclusão pelo fato de que quando Luffy despertou os poderes da sua fruta, ele começou a emitir um batimento cardíaco que parecia com tambores, que quando Zunisha ouviu isso, nomeou como Tambores da Libertação. E a partir do momento que Zunisha ouviu, disse que seu antigo companheiro Joy Boy havia retornado apenas ouvindo esses Tambores da Libertação. Ou seja, todos os usuários da Hito Hito no Mi emitem os Tambores da Libertação. E logicamente podemos dizer que por esse motivo, Joy Boy foi usuário da Hito Hito no Mi em sua época. No fim da sua vida, Joy Boy deixou um tesouro na ilha de Laugh Tale, onde nesse tesouro ele deixou uma carta contando sua história. E também guardou algo misterioso que até então não sabemos ao certo do que se trata, que é mais um dos mistérios acerca do One Piece. O verdadeiro sonho de Luffy Desde o início, nós acreditávamos fielmente que o sonho do Luffy era se tornar o rei dos piratas. Bom, de certa forma, esse realmente é o sonho do Luffy. Mas ele quer se tornar o rei dos piratas, pois acredita que esse título lhe dará a possibilidade de conquistar seu sonho real. Até o momento, não nos foi revelado o verdadeiro sonho dele. Mas ele tem esse objetivo desde quando ele ainda era só uma criança. E os únicos que ficaram sabendo naquela época foram Ace, Sabo e Chance. Alguns anos depois, Ace contou isso para o Yamato, que também ficou sabendo. Já no capítulo 1060, Luffy também contou para toda a tripulação que até então desconhecia seus verdadeiros objetivos. Olhando para a reação de cada um, podemos ter uma ideia do que seja isso. No caso do Ace e do Sabo, ambos riram quando o Luffy contou para eles. Imagino o que o Luffy pensa, né? Já no caso do Chapéu de Palha, alguns se surpreenderam, outros admiraram seu sonho e outros riram também. O que será? E eu fiquei muito curioso depois disso. E com certeza, isso tem muito significado para a obra. Com base nessas reações, podemos imaginar que esse seja um sonho bem infantil, no melhor estilo Luffy de ser. Ou um sonho bem ousado que só o Luffy imaginaria algo do tipo. Comenta aqui embaixo o que você acha que é o sonho do Luffy. Quem está no trono vazio? A princípio, esse trono recebeu esse nome para representar o centro do mundo. Ninguém tem autoridade para sentar nele. Pois o trono vazio simboliza os 20 reinos que comandam o governo mundial. No entanto, vimos que alguém tem total autoridade para sentar nesse trono vazio sem que o mundo saiba disso. E além do mais, os próprios Goroseis respondem diretamente a essa pessoa. A esse ser ou essa espécie de comandante. Nos foi informado que o nome desse ser é Imusama, ou Insama, que está no topo do governo mundial. Vimos pouquíssimas coisas a respeito dele, porém podemos perceber que ele guarda um chapéu de palha gigante em seu castelo. Talvez esse tenha pertencido a Joy Boy do século perdido. E quem sabe o próprio Insama tenha vivido durante essa época e rivalizou contra o próprio Joy Boy. Não sabemos ao certo se ele tem algum poder especial ou se ele é um ser ou só um engomadinho que fica dando ordens. Porém no capítulo 1060, Sabo estava no reino de Luluzia, até que a cena corta para Imusama com um mapa apontado para o reino de Luluzia. E então, vários relâmpagos se concentram acima desse reino e destroem tudo em questão de segundos. Bom, como podemos ver, ele é alguém maligno e que não pensa duas vezes em destruir tudo em seu caminho para realizar seus objetivos. Fora que o Sabo também presenciou os Goroseis e Imusama atacar o Rei Cobra e viu as suas verdadeiras faces. Com isso sabemos, devido a suas sombras mostradas, que os Goroseis e Imusama possuem a Kumanomi. E a Kumanomi de Sanjay Garcia Saturni foi revelada que se parece muito com uma aranha demoníaca ou algo do tipo. Ou seja, é possível que todos eles possuem frutas demoníacas. Bom, afinal de contas, o que Imusama representa para a história do mundo? Qual papel ele teve para a queda do reino perdido? E quais são suas verdadeiras intenções? Bom, essas perguntas provavelmente serão reveladas no final de One Piece. One Piece Mas é claro que não podia faltar o maior mistério de toda a história, que no caso é o próprio One Piece, o tesouro. Desde o primeiro episódio, nosso protagonista vem à procura desse tesouro. E hoje, mais de mil episódios após isso, ainda não sabemos ao certo do que se trata esse bendito tesouro, que causa tanto mistério e que dá o nome à obra. Pelo que sabemos, One Piece é um tesouro que também desvenda para a pirata os enormes mistérios envolvendo esse mundo, como por exemplo, os eventos que ocorreram no século perdido. Quando o Roger encontrou esse tesouro, ele leu a carta de Joy Boy e sabe qual foi a reação dele e da sua tripulação? Eles simplesmente riram. Segundo o próprio Roger, Joy Boy teria deixado um conto de piadas em Laugh Tale. Porém, One Piece não se limita apenas a isso, pois segundo o próprio autor da obra, One Piece é algo físico, algo que alguém pode pegar para si. É muito difícil ter uma noção do que isso seja, mas quando Roger chegou em Laugh Tale, ele disse que chegou muito cedo e que só faria sentido encontrar esse tesouro num futuro muito próximo. Ou seja, será que One Piece guarda uma arma ou algum artefato histórico que só pode ser utilizado em uma determinada época? Bom, é difícil imaginar, porém esse futuro do qual o Roger mencionou finalmente chegou e a pessoa mais apta a encontrar esse tesouro é Monkey D. Luffy, o futuro Rei dos Piratas. Agora o mistério que eu vou revelar agora é um mistério que você já sabe, mas às vezes passa despercebido, que é se inscrever no canal e ativar as notificações que dá um poder imenso de receber novos vídeos aqui no canal. E eu tenho certeza que você gostaria de receber mais vídeos de One Piece, pois aqui o canal é 100% focado em One Piece. E eu tenho certeza que você gostaria de receber mais vídeos aqui no canal e ativar as notificações que dá para receber no canal e ativar as notificações que dá para receber no canal.